Música Nós vamos saber onde comprar bem em todo o Vale do Paraíba. Não tem lugar nenhum que venda por menor preço, melhor qualidade do que a 6C em São José. E vamos para o Luiz Henrique. Vamos lá Luiz. Mês arrasador, produtos com até 70% de desconto, só aqui na 6C São José dos Campos, Vale Sul Shopping. Vamos para algumas ofertas. Aqui no nosso setor de pisos, olha só esse revestimento. Revestimento Marquino Bianco, tamanho 30x40, de R$ 11,90 por apenas R$ 7,90 o metro quadrado. Aqui no nosso setor de básicos, olha só esse bloco de vidro. Bloco de vidro Clear Wave, 20x20, apenas R$ 4,95 a peça. E aqui no setor de tintas, olha só, essa promoção só a 6C tem. Coral rende muito, até 60% de diluição de água, de R$ 154,90 por apenas R$ 136,90. Detalhe, você paga 18 litros e leva 20 litros. Promoção arrasadora, produtos com até 70%, só aqui na 6C São José dos Campos. E mais, os melhores planos de pagamento da região. Aproveite para fazer o seu cartão 6C no ato, ganhe um desconto de 5% nos produtos que não estiverem em promoção e divida em 10 vezes sem juros. 6C, Vale Sul Shopping, 6C, Loja Dutra. 6C faz parte da sua casa, faz parte da sua vida. O que você quer, encontra na 6C. Bem, nós estamos agora aqui com o Chico Saad, que é vereador em Taúaté. Eterno vereador, né, que é quanto tempo vereador. Ex-líder do prefeito, mas sempre líder do prefeito. O pessoal também fala, não, você continua o meu líder. Não é assim, ô Chico? É. Quase assim, né? Fala que eu sou líder. Tem dois líderes, São Paulo e o Chico Saad. Só que ele faz Chico Saad primeiro. Isso valoriza bastante. E nós estamos aqui com o doutor Alberto Tineu, que é mestre maçom e tantas outras coisas, não é, ô Chico? Ele é procurador federal parlamentar, né? E é advogado. E hoje, na sessão de hoje, que é até o motivo de eu estar aqui, principalmente, que eu pedi a você, é para convidar o povo a comparecer na sessão de câmara. Hoje é uma sessão solene, muito bonita, comemorando o dia do maçom. E o doutor Alberto Tineu vai ser homenageado especial da noite em nome dos maçons. E eu sou orador. Eu sou orador da noite. Então, já faz mais ou menos nove anos que eu sou orador do dia do maçom. Porque o dia do maçom é uma coisa interessante. Você que é uma pessoa popular também, você sabe. A gente escuta falar aí como se maçonaria fosse contra a igreja. Não é? É, tem gente até hoje que fala assim para mim. Então, além de uma maçom, é um bode preto, né? Por que bode preto? O que que tem uma coisa? Isso daí... Coisa do passado. Coisa do passado, mas isso daí são pessoas que são contra o grupo maçônico, né? São contra essa entidade e eles ficam inventando histórico. E os maçons, eles têm um pouco de mistério, mas não são assim. Eles são discretos, né? Então, tem simbologia e tem algumas coisas que eles têm de relacionamento entre eles para que uma pessoa reconheça o outro maçom e coisas assim que eles não divulgam. Então, eles já fazem um mistério muito grande em cima disso. Mas não é nada disso. Tanto é que dentro da maçonaria tem muitos religiosos de todas as religiões, né? Nós temos padres, tem as autoridades... São militares. Militares, pessoas do governo. E a maçonaria na história brasileira, ela teve uma participação muito grande no movimento republicano, no dia do Fico, na independência do Brasil, né? Então, ela tem uma história muito grande e só coisa que trouxe benefício para o país. E a sessão será que horas, Chico? Às 20 horas. 20 horas. A gente diz, Antônio Leite, que o maçom, ele só prega coisas boas. Porque o próprio lema da fraternidade, liberdade, igualdade, né? Que vem da maçonaria lá da França, né? Você imagina, fraternidade, liberdade, igualdade. A ordem até não é essa, para não atrapalhar, estou falando de qualquer ordem. Mas eles só pregam coisas boas. E tem o Deus, acredita em Deus, que eles chamam de grande arquiteto do universo. E que é o próprio Deus. Que é o nosso Deus. Com certeza. Não é? Não é isso, Tineu? Com certeza. Na realidade, a maçonaria é uma ordem filosófica, certo? E ela prega, realmente, uma justiça e uma fraternidade entre a sociedade. Então, é isso que os maçons fazem. Eles fazem um trabalho, eles são muito discretos. As ações de solidariedade, benevolência, são muito discretas também. Quer dizer, a maçonaria não almeja publicidade, nem nada. E é importante hoje o dia, né? E o Chico Saad já está fazendo isso, como ele disse, há nove anos, né? E nesse ano, eu acabei sendo escolhido. E merecidamente o dia, Dan. Deixa eu avisar o Lombriga, tá lá? Que o Tineu, tem um I lá no Tineu. É T-I-N-E-U. Não é T-I-N-E-U. 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 Que o Tineu é meio parente do Antônio Leite, que também está conversando aqui. Ficamos sabendo agora, hein? Minha mãe de Pinamonhangaba, Paula Tineu viva, ele de Tremembé, que é minha família. Tinha lá primos, sobrinhos, tios, né? Isso, exatamente. Lá em Tremembé, não é verdade? Exatamente. Mas morreu quase todo mundo, não? É. Só ficou nós, hein, Tineu? Ficamos nós aqui. Rapaz do céu, estamos vivos aqui em bastantes anos ainda. Se Deus quiser. Elevar a família Tineu, né? Se Deus quiser. Agora, num pequeno intervalo e voltamos já com o Chico Saad e com o Tineu. Música